O Grupo Especial de Segurança na Fronteira, conhecido como GEFRON, vai receber mais de 2 milhões para aquisição de 10 novos veículos que vão reforçar as atividades operacionais nas fronteiras de Mato Grosso. Esse repasse é fruto de um convênio entre o Fundo Nacional Antidrogas e a Secretaria de Estado e Segurança de Mato Grosso. Cerca de 2 milhões de reais foram disponibilizados para a Secretaria de Segurança Pública, que vai utilizar esse recurso para a aquisição de veículos para o GEFRON, que realiza um trabalho na região de fronteira justamente para combater o tráfico de drogas e os clínicos conectos na região de fronteira. Então, esse recurso chega em uma boa hora, vai realmente aumentar a capacidade operacional do GEFRON, trazendo mais segurança para a população de Mato Grosso. Gente, o GEFRON conta hoje com um quadro de 140 operadores, que reforçam a segurança de mais de 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. Esse dinheiro vai ajudar muito essa galera que está ali fazendo a linha de frente do nosso estado, do nosso país. Então, bem e muita boa hora esse dinheiro. Obrigado. Obrigado.